Música Mais de 6 mil fiéis participaram das celebrações de Corpus Christi em Campinas. A principal missa aconteceu na Estação Cultura e foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Ayrton José dos Santos. Com o tema Eis o Mistério da Fé, os religiosos celebraram a presença do Corpo de Cristo na Eucaristia. Após a missa, a multidão seguiu em procissão pela Avenida Campos Salles até a Catedral Metropolitana, onde os católicos receberam a benção do Santíssimo Sacramento. Tradicionalmente, a procissão lembra a caminhada do povo de Deus em busca da Terra Prometida. A festa de Corpus Christi celebra o Mistério da Eucaristia, o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. Ela acontece sempre em uma quinta-feira em alusão à quinta-feira santa, quando se deu à instituição do Sacramento. No Brasil, a festa passou a integrar o calendário religioso de Brasília em 1961. Então, nos anos 2021. Então, a última Fé.